Agora a seleção brasileira feminina, vamos falar dela, que venceu a China por 3 a 0 no jogo treino realizado na manhã de hoje no campo do Royal Pines de Gold Coast. Os gols da Canarinha foram marcados por Luana, Ketlin e Rafaelle. Com portões fechados, a partida foi disputada em três tempos de 30 minutos. A técnica Pia Sandage aproveitou a atividade para testar o time, alternando opções em campo. Na expectativa pela participação em seu primeiro Mundial, a zagueira Lauren afirmou que foi muito importante o teste para sentir o ritmo do jogo. Abre aspas, muito importante estar jogando, estar num ambiente muito competitivo. O jogo foi bom, tem muita coisa para ver e melhorar. Acredito que depois que a gente assistir o jogo e analisar tudo, a gente vai ver os pontos que precisam melhorar. Acredito que tem muita margem de evolução. Fecha aspas, destacou Lauren. As atacantes Marta, Geis e Bias Nerato foram poupadas para evitar a sobrecarga. Tainara também foi preservada. A atacante Nicole não participou da atividade, pois se recupera de uma leve torção no tornozeiro direito, que aconteceu no amistoso entre Brasil e Chile, em Brasília, no Distrito Federal. O Brasil está no Grupo F e estreia na Copa do Mundo dia 24 de julho, diante do Panamá, em Adelaide. Em seguida, a equipe enfrenta a França no dia 29, em Brisbane, e fecha a participação na fase de grupos contra a Jamaica no dia 2 de agosto, em Melbourne.